Ditado lúdico. Jogo pedagógico. Vamos escrever palavras de acordo com as instruções? Como se fosse um ditado. Serão seis palavras. Vem quem escrever o maior número de palavras corretas. Vamos começar? Uma palavra iniciada por vogal, por uma vogal. Você pode pensar em qualquer uma. E eu vou dar os exemplos. Exemplos. Abacaxi, elefante, óculos, iguana, escada, uva. Uma palavra iniciada por uma consoante. Exemplos. Caixa, janela, menina, dominó, gato, tomate. Uma palavra com quatro letras. Exemplos. Sapo, vaso, casa, bolo, pato, bife. Uma palavra com duas vogais juntas. Exemplos. Uma palavra com duas sílabas. Exemplos. Uma palavra com três sílabas. E aí, gostou da brincadeira? Por hoje é só. Obrigada por assistir.